A atriz Tati Goulart, de 39 anos, que estreou na TV aos 7 anos de idade quando interpretou Bia na novela Felicidade, publicou um vídeo no Instagram neste sábado, dia 6, para desabafar sobre maternidade e solo. Ela é mãe de Catarina, de 4 anos, e fez um desabafo sobre o pai da menina, sem citar a sua identidade. Minha internet querida, venho eu para um desabafo aqui com vocês. Vim falar sobre o genitor da minha filha. Aliás, vim falar para o genitor da minha filha, que não tem uma conta aqui, mas que vai ver esse vídeo. Rapaz, que horas que você vai acordar e vai entender que essa conta que você está fazendo não fecha? Que a filha que você não conhece já tem 4 anos e que você está brigando por uma miséria que não adianta, vai vir com juros para você.